Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Questão de ordem especial direto aqui do Seminário Internacional da Segurança Pública. O seminário já foi concluído na sexta-feira da semana passada e você que acompanha o Questão de Ordem aqui na TV Assembleia e também na nossa FM, 96,7%, você acompanha toda semana programas especiais e esta semana nós teremos alguns programas especiais ainda repercutindo o que de mais importante foi debatido, as conferências, os debates, os fóruns, discutindo a temática da segurança pública. O Seminário Internacional de Segurança Pública que foi fechado com êxito na sexta-feira, inclusive com a parceria da Assembleia com as Universidades Federal do Ceará, a UES, a Universidade Federal e a Unifor da Fundação Educacional Edson Queiroz. O jornalista, meu colega jornalista colombiano, Jorge Melguizo, ele chamou atenção numa conferência que fechou os debates da quinta-feira. Ele falou sobre política de reversão à violência urbana, o caso de Medellín. Desde que a segurança pública passou a estar na ordem do dia, aqui do Ceará, de Fortaleza e até no Brasil, chama atenção o caso de Medellín, porque é uma cidade com índices de altíssimos índices de violência, uma cidade com contrastes de desigualdade, parecidos com Fortaleza e que conseguiu um trabalho de muita política pública e também de combate à criminalidade, reduzir drasticamente os homicídios. E o Jorge Melguizo, meu colega periodista, jornalista, ele deu uma conferência, inclusive diferenciada, porque ele saiu da mesa dos trabalhos e foi ao encontro do público, dialogar num processo de troca de experiências e de informações. E foi muito interessante para quem acompanhou e ele está aqui para a gente bater um papo sobre isso. O Jorge, ele é jornalista e é consultor para a América Latina nas questões de gestão pública, habitação e cultura. E um dado interessante é que Medellín, na Colômbia, tornou-se um case de sucesso, porque em 25 anos reduziu em até 95% os índices de homicídio. Jorge, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Renato. Renato, eu não te Renato. Ô Jorge, Jorge, não. Jorge, qual o milagre de Medellín? Eu acho que não é um milagro, porque o milagro é o que se produz por uma obra divina. E eu acho que o que aconteceu em Medellín é um processo tremendo de transformação social como resultado de um trabalho colectivo, de um desafio colectivo, Renato, que venimos fazendo desde hace 25, 30 anos toda a sociedade. Nos hemos juntado, hemos sido capazes de juntarnos, Renato, os que não nos juntávamos antes. Empresários privados com organizações comunitárias, organizações não gubernamentais com o governo, universidades privadas com universidades públicas, e todos pensando, buscando soluções estruturales a nossos grandes problemas. E começamos por algo muito simples, e é pensar em que nos estávamos equivocando todos. Que estávamos fazendo mal na sociedade? Que estava fazendo mal o governo? Que estava fazendo mal o empresário privado? Que estávamos fazendo mal os colectivos sociais para que o resultado da cidade fosse, hace 25 anos, a cidade, Medellín, era a cidade com maior número de mortes violentas no mundo. A mais violenta do mundo. Não, não a mais violenta, Renato. Mal número de homicídios. Não, exatamente. Não a mais violenta, mas a mais violentada. Não somos victimários, não somos violentos, somos violentados. Somos víctimas das violências, somos víctimas do negócio das armas, somos víctimas do negócio do narcotráfico, somos víctimas da corrupção, que é, se rouba o dinheiro do desenvolvimento dos povos. Um corrupto, se rouba o desenvolvimento e as oportunidades dos filhos e dos jovens. Somos víctimas disso. Então, Medellín, durante 20 anos, Renato, foi a cidade mais violentada do mundo. E, ao assumirmos como víctimas, e, ao pensar, Renato, que os barrios mais duros de Medellín, os mais duros, os mais violentados, necessitavam o abraço de toda a sociedade. Se você é uma víctima, esperas um abraço meu. Então, o que temos feito? Os barrios mais duros, onde há maior pobreza, onde há maior violência, onde há maior quantidade de meninos e meninas, temos posto os maiores ênfases, toda a prioridade, para trabalhar com as ferramentas do Estado e o acompanhamento da toda a sociedade. Essa é parte do que poderia chamar-se o milagro de Medellín. E o milagro é ser capazes de sair adelante, de sacar a cabeça, apesar das graves crises que tínhamos. Esse é o milagro, é o processo coletivo. Jorge Nelguizo, jornalista. Jorge, onde começou? Você falou aí algo muito importante, e que nos remete ao caso brasileiro, ao caso do Ceará, ao caso do Nordeste. É um problema da sociedade, não é um problema que vai ser resolvido só pela polícia, ou pela polícia, ou por um ente isoladamente. Todo o conjunto, como Medellín provou nos últimos 25 anos essa reversão dos homicídios. Como isso começou? De onde partiu? Das universidades, das ONGs, dos governos, da sociedade, das comunidades. O Jorge partiu isto? Partiu da sociedade, das organizações barriais, dos líderes barriais, das organizações não governamentais. De aí partiu. Fuimos desde a sociedade civil, levando, trayendo ao governo, trayendo às universidades, para que se metieran en um processo distinto, de pensar de uma maneira distinta na sociedade. e têm tenido durante estes 25, 30 anos um protagonismo fundamental de projetos culturales, comunitários. O que vocês no Brasil chamam... Ou vindo à sociedade. Claro, claro. O que vocês no Brasil chamam pontos de cultura. Os pontos de cultura, os pontões de cultura de Medellín têm sido claves em nombrar o horror, em nombrar o dolor, e em construir a transformação. Isto foi um projeto impulsado desde a sociedade. Mas depois, nos primeiros 15 anos, um grande protagonismo da sociedade. E nós conseguimos juntarmos empresários, organizações, líderes, universidades. Mas depois, do 2004 até hoje, um grande protagonismo da alcaldia, da prefeitura. Um grande protagonismo. Uma política de Estado. Uma política de Estado. Uma política pública de Estado, com um trabalho que segue... Continuidade. Continuidade. E continuidade, Renato, a pesar de os cambios de governo e a pesar de os cambios de partidos políticos. E sabes por quê? Porque a comunidade, a sociedade, se apropiou destes processos. E se apropiou porque a construiu, a participou em sua construção. Não dependemos de um prefeito. Não dependemos de um líder. É um liderazgo colectivo. Essa é a clave também desse milagro de Medellín. Essa é a clave. Uma apropiação colectiva destes processos. E nenhum prefeito ousaria quebrar a política contínua porque a comunidade não aceitaria. Porque ela abraçou o processo. Já é passado, Renato, que algum prefeito intenta meter a mão para deixar algumas coisas de lado. O atual prefeito, por exemplo, em Medellín, há coisas que alguns não vemos bem. Mas se vão sostenindo no tempo porque um prefeito não pode mudar as coisas a seu antojo. Tinha uma comunidade que está respaldando os processos e que tem que ser rindo na continuidade e na sostenibilidade. Eu estou aqui com o meu colega Jorge Melguizo, que é jornalista, que debateu aqui no Seminário Internação de Segurança Pública o caso de Medellín, na Colômbia, política de reversão e violência urbana. Jorge, o meu telespectador, meu ouvinte da rádio está imaginando muito legal uma construção coletiva. Mas de onde veio o dinheiro para fazer a política porque o dinheiro também é um problema brasileiro. Os orçamentos estão no limite. Alguns estados brasileiros estão quebrados, literalmente quebrados. E para fazer toda esta política, ok, muito esforço coletivo vai precisar de dinheiro. De onde é que veio o dinheiro? Mire, utilizaste uma expressão, Renato, os estados que estão quebrados. Se um estado ou um governo está quebrado, não é por falta de dinheiro. É por quê? É por corrupção. Por a corrupção. Partidos políticos e governantes, mira a Rio de Janeiro, que se han roubado o presupuesto público. Se o han metido ao bolsillo privado. Uma parte muito importante do dinheiro com o que fazemos essas coisas em Medellín é o dinheiro que antes se ia em corrupção. é um controle, uma política pública de transparência é fundamental porque a corrupção é o principal imposto que terminam pagando as pessoas mais pobres. O corrupto não se rouba dinheiro. O corrupto se rouba anos de desenvolvimento. O corrupto se rouba as oportunidades das crianças, as oportunidades das jovens. Esse dinheiro que se ia na corrupção está investido hoje em esses projetos de transformação. Primeiro. Segundo, nós, em Medellín, temos umas empresas de serviços públicos que são muito eficientes e são 100% municipais, oficiales, estatais. É uma empresa de energia, de gas, de esgotos, de acueducto, de telefonia e são 100% públicas, muito rentáveis. Convertir as empresas públicas em empresas rentáveis é uma possibilidade e é uma clave. E terceiro, com um trabalho colectivo entendendo que na comunidade há muitos recursos. As organizações comunitárias, mais reales, têm processos, têm produtos, têm conceitos, têm metodologias, têm resultados. Tudo isso, há uma inversão social, há um capital social acumulado que tem que saber convertir em uma riqueza, em um recurso adicional para a sociedade. Medellín dá um grande exemplo ao mundo e principalmente por ser da América Latina, quer dizer, é uma realidade muito próxima a nós, a Fortaleza. Medellín é uma cidade muito parecida com Fortaleza, com qualquer capital brasileira, por seus contrastes, por sua pobreza, exclusão de parcelas significativas da população. temos a mesma população, 2.600.000, 2.500.000 de população Fortaleza e Medellín, somos vecinos, somos o país vecino, eu não vengo de Suécia, eu não vengo de Estocolmo, eu não vengo de Alemanha, e Medellín estuvo 7, 8 vezes peor que o que está Fortaleza, em morte de violenta, tivemos 18 muertos diários cada dia em 1991, 6.700 muertes violentas em um ano, 66.000, 66.000 muertes violentas em 20 anos, nenhuma cidade do mundo Renato está como estamos como nós e foi possível sair, é possível, o que mostra Medellín em Latinoamérica é que com vontade política, com trabalho colectivo, investindo em os barrios de maior pobreza, de maior violência, onde está a maior quantidade de niños e niñas, investindo em educación, investindo em cultura, investindo a segurança de as cidades em um assunto de projetos sociais, educativos e culturales. A segurança não se consegue com mais policia. Tem que melhorar a policia, sim, tem que melhorar as câmaras de vigilancia, sim, mas se ao mesmo tempo não fazemos uma muito maior inversão na geração de oportunidades nos barrios de maior pobreza. Vocês em Fortaleza, Renato, têm 843 asentamentos onde vive o 40% dos 2.600.000 habitantes de Fortaleza. Em péssimas condições. 1.100.000 pessoas, 1.100.000 pessoas viven em Fortaleza em péssimas em péssimas condições. Muitos sem água, muitos sem esgotos, muitos sem calles asfaltadas, sem centros de saúde, sem centros escolares de calidad. Todo isso é o que gera uma altíssima violência. Temos que ser capazes. Em Medellín, Renato, hoje, em Medellín, o 100%, todas as de Medellín têm asfalto, 100%. Todas as casas de Medellín, todas, têm água potável as 24 horas do dia e esgotos. Todas as casas, todas têm energia. O 90% têm gas domiciliario. Temos o melhor transporte público para os barrios de maior pobreza, o melhor transporte público. Centros de saúde, educación, centros culturales de máxima calidad, parques bibliotecários, unidades de vida articulada, centros deportivos, em os barrios de maior pobreza, em nossos asentamentos. Estamos logrando a dignidade da población máis pobre, porque podes não ter ingresos por desempleo, por pobreza, por o que seja, mas temes que ter acesso a o público. Todo o público, Renato, tem que ser generador de equidade, de inclusão. Há direito a o público, os direitos são direitos, Renato, os direitos não podem ser privilégios ou favores, têm que ser direitos. Perfeito. Jorge Melguizo, meu colega jornalista, que nos deu aqui esse depoimento verdadeiro sobre a transformação que se operou em Medellín em 25 anos, isso é importante, porque isso é uma geração de jovens que vai ter oportunidades e garante a paz social, porque a paz não será construída com mais violência, muito pelo contrário. E a gente precisa construir uma cidade boa para que a gente possa viver nelas. E ela será boa para o turista, ela será boa para quem nos visita, a partir de que ela é boa para quem mora nela. Essa lógica de Medellín é uma lógica extremamente fundamental. é fácil, Renato. E dá para fazer. É fácil. É um trabalho de toda a sociedade. É possível. Já o temos demonstrado em Medellín. É possível. Obrigado, Jorge. Foi muito bom tê-lo hoje aqui no programa com esse depoimento marcante que foi, eu posso dizer que o Jorge deu um show na conferência dele, inclusive numa interação direta com o público no auditório principal aqui do Seminário Internacional sobre segurança pública, questão de ódio especial. Continuamos, não é, ecoando, não é, trazendo debates que marcaram o seminário encerrado na última sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Programa Questão de Ordem especial aqui no Fórum Internacional da Segurança Pública promovido pela Assembleia e que terminou na última sexta-feira. Mas esta semana a gente está repercutindo ainda aspectos, debates do fórum na última sexta-feira. Teve uma mesa muito interessante que discutiu tecnologia, inteligência e segurança pública. Eu conversei com ela no Matos, da Polícia Federal do Rio, aliás, do Brasil, que inclusive atuou na Interpol, ele é da perícia da Polícia Federal. E eu estou aqui com a professora doutora Jacarine Muniz da Universidade Federal Fluminense, a UF, do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Ciência Política, tem mestrado em Antropologia Social, ela é graduada em Ciências Sociais, integra o Grupo de Estudos Estratégicos, o GE COPE, da UFRJ, é sócia fundadora da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aliás, o diretor-presidente do Fórum esteve aqui no programa. A professora Jacarine, ela deu uma das conferências mais aplaudidas pela forma como ela apresentou, pela forma instigante, como ela provocou e se relacionou com a plateia e a gente convidou para ela dar também um depoimento aqui no programa. Professora, de tudo que eu ouvi, eu ouvi muita coisa, não deu para ouvir tudo, porque a gente também tinha a nossa atividade, mas de tudo que eu ouvi, o que a gente chegou à conclusão é o seguinte, o Brasil, desde que foi descoberto, ele brinca de segurança pública. Só tenho uma ideia, em 517 anos, nós só fizemos uma Conferência Nacional de Segurança Pública. Isso, você consegue? Pronto, só uma. A Constituição, de 88, em artigos bem determinados, ela fala de segurança pública, mas ela também determina que eles deviam ser regulamentados. Passaram os 30 anos e nada foi feito. E agora, em plena campanha eleitoral, o Brasil descobriu que a segurança pública é um problema grave, o país é um caos de segurança, são mais de 60 mil homicídios, não é? uma coisa louca de norte a sul deste país e se descobriu agora como uma variante quando é onde se criar um sistema único de segurança pública que a senhora me disse agora há pouco aqui, antes da gente começar a conversar no programa, que isso é antigo, mas que esse projeto que está aí não vai resolver nada. Por que ele não vai resolver? Então, o sistema único de segurança pública foi concebido em 2003 e implantado na sua primeira etapa no Ministério da Justiça do então presidente Lula. Ele fazia parte de um conjunto de ações que visava procurar construir um sistema policial para o Brasil que o Brasil não tem. O que o Brasil tem são órgãos avulsos que batem cabeça, o esporte nacional é a carteirada de uma autoridade contra a outra e quando você tenta fazer uma ação, uma articulação, a lógica é de ação conjunta de força-tarefa que tem hora, prazo e fim, hora para começar e prazo para terminar e sempre a lógica de quem manda e quem. Isso produz um despêndio muito grande de recursos, nunca se gastou tanto em segurança pública no Brasil como nos últimos 30 anos. Por outro lado, um desperdício desses recursos gerando escassez de atendimento em todos os níveis para a população. Então, se tratava de buscar uma integração sistêmica com descentralização no planejamento e gestão de maneira não só a permitir corrigir o artigo 144 que é um artigo defeituoso, ele é insuficiente como regulamentar de modo a que definir no Brasil as competências exclusivas, partilhadas e redundantes entre as diversas agências que possuem o poder de polícia. Porque o artigo 144 na verdade ele reproduz lobbies e contralobies, ele reproduz monopólios e quase monopólios de policiamento reproduzindo o que estava em 68, o que estava em 46 e o que estava em 30. Portanto, pouco se avançou no desenho normativo legal da segurança pública no Brasil de maneira a atender aos desafios de um país de larga escala, de um país federativo. Quer dizer, mesmo a Constituição de 88 de cidadã... Ela é perneta no que diz respeito à segurança. Ela foi pouco, ela avançou pouco e isso resulta dos lobbies internos porque ninguém quer perder poder. Na verdade é isso. Todos querem, de certa maneira, garantir o seu status quo adiante. Então, o SUS foi pensado para isso, para articular, integrar e produzir um desenho político-administrativo, federativo em sintonia com o desafio brasileiro, possibilitando, portanto, que municípios pudessem desenhar suas políticas de segurança integradas ao SUSP, a mesma coisa o Estado e com a União, porque a União sempre tirou dela da reta em relação à segurança. Ela sempre disse que o problema é do Estado ou do município. Então, era preciso integrar só dessa maneira, se poderá também estabelecer formas de financiamento para garantir políticas de Estado e políticas e planos de governo. O que aconteceu? O SUSP foi criado em 2003. E não andou? Ele não andou. Ele ficou parado no Congresso. Ele sai agora às pressas em 2018, 15 anos depois. Por causa da eleição? e para atender a interesses também projetos de poder distintos do que é uma segurança pública. Por que eu digo isso? Ao ler o texto da lei, você vê que a intenção original foi toda deformada. Em vez de você integrar agências e vertebrá-las, se integra os agentes de maneira a dar um poder soberano ao ministro da segurança pública que agora pode mobilizar mais de 700 mil agentes armados, muito maior do que a capacidade do Exército, das Forças Armadas de produzir o check-in balance e o equilíbrio de forças. Esse é o primeiro ponto. Segundo, valoriza-se a excepcionalidade no lugar da rotina. O que funciona em segurança pública é o arroz com feijão do policiamento cotidiano. Qual é esse arroz com feijão? A pronta resposta da emergência, as operações especiais diante de situações críticas e só diante de situações críticas, o trabalho continuado de patrulha, investigação e inteligência. Tema da mesa que a gente discutiu. São essas cinco dimensões de policiamento articuladas com consentimento e apoio da população que produz resultados continuados para além do imediato. O que foi decidido ali transformou-se a rotina do policiamento em operações especiais. Você lê o texto, é literalmente uma maneira de criar caixa extra para produzir polícia de espetáculo, polícia de ostentação, ao invés de atender cotidianamente às demandas descentralizadas de toda a população. Porque ninguém vive no Estado, como você mencionou, ninguém vive na União, todo mundo vive no município. Então, isso fica muito claro. E mais que isso, as palavras bonitas democráticas estão ali, direitos humanos, participação, controle. Mas, na prática, aquilo virou um clube de serviços. Entra, todo mundo está dentro, mas de forma misturada e ajuntada. O que antes era uma fragmentação que o Brasil tinha, hoje virou um ajuntamento que vai fazer com que a carteirada, que uma autoridade dá na outra, correto? A bateção de cabeça vire o esporte institucionalizado nacional. Portanto, é inconsequente o modo como ele foi aprovado. Além de tudo, a mentalidade que está por trás é a mentalidade da defesa social, do nós contra eles. Então, o papel de bala parece democrático, mas o modo de emprego é algo com pelo menos um século de atraso. Ora, isso está atendendo a um projeto de poder. Que projeto é esse? Governos impopulares não conseguem produzir adesão em torno do seu projeto de sociedade, substituem a coesão social por dispositivos coercitivos. O problema todo é que repressão, seja quando usada de maneira adequada ou inadequada, ela é escassa. Portanto, o gasto excessivo de repressão agora vai gerar ausência de capacidade repressiva daqui a pouco. Porque polícia não muda. Isso na direita e na esquerda. Polícia não muda, não altera o comportamento de ninguém. toda e qualquer solução policial é provisória no tempo e no espaço. Aqui na Inglaterra e em qualquer lugar. Por isso, o que dá, o que permite com que o resultado de polícia se estenda para além do imediato são programas de infraestrutura social e urbana e a deliberada participação social. O entendimento não é esse. Então, o que vai fazer é mais do mesmo, gastar mais recursos, favorecer a licitações, aos mercadores da proteção, aos consultores de última hora e aos senhores da guerra. Portanto, não se trata de resolver a segurança pública. Se trata de fabricar medos, de multiplicar ameaças para vender a proteção. E por quê? Porque a segurança pública totaliza todos os nossos medos. Enquanto eu estou com medo de morrer, alguém arrancou o meu direito trabalhista. Enquanto eu estou com medo de ser vítima, alguém retirou o meu direito previdenciário. Enquanto eu olho para o lado, alguém retirou o meu direito civil. E isso é assim. Por isso, temos que estar atentos, porque o que estamos assistindo é um desmanche dos avanços que o Brasil teve nas duas últimas décadas. Se fez muita coisa aqui. O Brasil tem várias experiências bem-sucedidas, boas práticas, tanto dentro das polícias quanto no âmbito das sociedades, tanto em nível estadual quanto municipal e federal. O que nós estamos assistindo é o inverso. Os 25 anos que tivemos de avanço estão sendo desmontados em muito pouco tempo. E isso tem a ver mais com projetos de poder, pouco republicano e democrático, do que propriamente com a ideia de uma política pública participativa e democrática. É só olhar e ver que foram os governos legitimamente eleitos que desenharam as principais programas de política. algo interessante, os 25 anos que a senhora cita, a gente cita dois grandes partidos que dominaram essa cena e que, questionamentos à parte, impulsionaram o PSDB e o PT. Sim. Que fizeram... O primeiro plano de segurança pública foi desenhado na pagada das luzes do governo Fernando Henrique. E o segundo plano integrado de segurança pública no governo Lula, todas as ferramentas... E algumas políticas, inclusive... O InfoSeg, por exemplo, que o Cadastro Nacional que atende a todas as polícias no Brasil foi criado no Fernando Henrique e foi reestruturado. Então, a gente tem uma ideia de que muita coisa sofre de descontinuidade. Não é assim. Despeito das colorações partidárias, os governos de tradição de centro-esquerda foram aqueles que mais investiram na formação policial, na tecnologia policial, no desenvolvimento de sistemas de inteligência. Por exemplo, o primeiro curso de inteligência policial que o Brasil teve de 2003, a matriz curricular de 2003, as ferramentas, os gabinetes de gestão integrada, a política de fronteiras, tudo isso está aí. Essas ferramentas estão aí, esses programas estão aí. Eles estão sendo desmontados em favor de ir no shopping center, porque a indústria da insegurança quer vender brinquedos, brinquedos dissociados das necessidades operacionais, inclusive das organizações de força. Agora, professora Jaqueline, eu estou aqui com a professora Jaqueline Muniz, que ela é professora da Universidade Federal do Fluminense, doutora em ciência política e a sócia fundadora da Rede de Polícias e Sociedade Civil da América Latina. Ela integra também o Fórum Brasileiro Segurança Pública. A despeito de tudo isso que a gente está conversando, tem uma realidade que o nosso telespectador, o nosso ouvinte da rádio está pensando. Concordo, professora, mas são mais de 60 mil homicídios por ano. Como é que a gente para isso? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Tem, sim, maneiras de parar. Nós temos que pensar o seguinte, ao longo desse tempo todo foram desenhados vários planos de homicídio, planos para reduzir as mortes violentas e intencionais que têm cor, têm raça, têm idade. Nem todo mundo, nem todos nós estamos expostos aos riscos de morrer de maneira violenta. Quem está morrendo? A nossa juventude da periferia, pobre e não branca. Correto? Existem várias iniciativas positivas realizadas em distintos estados que compuseram uma política nacional, um plano nacional de redução de homicídios que acabou não saindo do papel. Por quê? Porque a lógica, porque quem está morrendo é policial que também saiu de classe popular, é pobre, é pobre que mora longe. Tanto o policial como o cidadão. Verdade. E isso faz então são desmatadas. São vidas que são percebidas como valendo menos. Nós não podemos dormir em paz aceitando com naturalidade essas mortes. portanto temos que retomar e as políticas começam de baixo para cima com a participação da sociedade, com transparência, com aplicação de recursos naquilo que de fato funciona. A primeira coisa é que nós temos que arrumar a casa. Nós vivemos fabricando bandidos, bandidos periculosos. Na verdade essa é uma fabricação fictícia. O que nós temos que arrumar é o mundo dos mocinhos que estão desorganizados, incapazes de responder de maneira substantiva e integrada às demandas da sociedade. Você liga para a polícia, a polícia demora mais de meia hora para chegar. É a polícia do depois que aconteceu em vez de ser a polícia do antes, do durante e do depois. Então o cidadão olhando para isso é quem ele chama? Ele vai resolver pelos meios próprios? Resolver pelos meios próprios é desiguais, excludentes e violentos. Aí a milícia entra. O traficante de estimação, o musculoso da academia, o miliciano da esquina. Perceba que no mundo democrático a segurança pública é para todos. Acontece que tem gente ganhando muito dinheiro com a fábrica do medo, com a indústria do medo. Governa-se com o medo no Brasil, governa-se com o crime e não com o crime. Por quê? Porque isso tem rendimentos. Isso faz carreiras eleitorais, isso elege deputados, senadores, governantes. É preciso que a gente compreenda que não é uma ausência de falta de proposta, falta de solução. Na verdade, são outras questões. Será que interessa diminuir esses homicídios? Ou interessa fazer com que todos nós sigamos tão amedrontados, tão assustados, que possamos, diante do medo, o medo é péssimo conselheiro. A gente abre mão dos nossos direitos, dos nossos valores mais caros em favor de um fortão que nos salve hoje. E esse fortão de hoje será o nosso tirano de amanhã, que vai nos cobrar taxa e nos extorquir. Então, essa lógica da proteção, que é a privatização dos recursos públicos de segurança, a precarização dos trabalhadores da segurança em favor da proteção, é porque a proteção é um mercado milionário, que atende a interesses políticos, partidários, e a interesses de exclusos empresariais, que é a economia do crime, a economia informal do crime. Vende-se a luz, a população que mora na periferia é biatributada, ela paga ao Estado e paga ao crime. Paga para viver, paga o seu aluguel, paga a luz, paga a água, correto? Então, o que é isso? É essa economia que tem se estruturado aqui e estruturado com a chancela de atores estatais. Professora, já que eu limonizo aqui comigo do Questão de Onda Especial, aqui, ainda fazendo uma repercussão dos debates do Seminário Internacional de Segurança Pública. Professora, por que que o Rio... hoje eu estava lendo um dado interessante, o Rio e São Paulo, São Paulo, inclusive, é um dos estados menos violentos do ponto de vista de homicídio, interessante, está em 11º, hoje as cidades do Nordeste estão liderando as taxas. São mais altas, super gerais. O próprio Rio... É mais baixo do que a cidade... Exato, que é um escalabro total, o governador foi preso, está preso, quer dizer, o exército está lá numa intervenção absolutamente questionável, enfim, o próprio governador disse que ele se deslumbrou com o poder, ele deu uma declaração no juiz, que disse, realmente eu me deslumbrei com o poder, quer dizer, o que houve com o Rio de Janeiro? E quem é a culpa daquilo ali? Não tem culpa, nós temos que substituir o sentido de culpa pelo sentido de responsabilidade. No caso brasileiro, nós temos esse hábito, a culpa a gente arranja alguém, a responsabilidade todos têm. Todos têm. Então, é isso que é importante, por isso que é fundamental uma reconstrução, uma repactuação federativa no Brasil, como foi feito para a educação, como foi feito para a saúde, e deveria ser feito para a segurança, para que os municípios cuja gestão local que está mais perto do cidadão possam atender. O Rio de Janeiro não é hoje o estado mais violento, está longe de ser, e nem a cidade mais violenta. Verdade. Acontece que o Rio de Janeiro é decisivo em resultados eleitorais. O Rio de Janeiro repercute para o país inteiro e internacionalmente. Era preciso fabricar uma crise, fabricar essa crise para gerar excepcionalidades. Governos de exceção, governos de exceção que podem ter a farra licitatória, correto? Com gastos públicos que ninguém prestou contas. Até hoje, desde, perceba que o Rio de Janeiro vem experimentando um calendário de grandes eventos. Você tem ideia de que se gastou mais de 30 bilhões no Rio de Janeiro sem que ninguém dissesse cadê o legado que se deixou. Muita gente está satisfeita porque aqueles que vendem arma por crime são também aqueles que enganam e mentem para a polícia. Então está muito claro... Quer dizer, não é também só os políticos, nem só o Cabral. O Rio não é um problema insolúvel, o Rio tem jeito como qualquer lugar tem jeito, o nosso problema é político e a nossa solução é política, correto? Discursos moralistas, bravatas moralistas, tentando dizer que o problema... Ao contrário, eu gostaria de dizer para vocês que quem deu vida às polícias foram os defensores dos direitos e quem tirou e tem tirado a vida das polícias são os senhores da guerra porque quem inventou polícia e gosta de polícia são aqueles que defendiam os direitos humanos há mais de 200 anos atrás. Portanto, são esses que valorizam a vida que foram buscar mecanismos de resolução dos conflitos, do crime e da violência de forma pacífica, de maneira a garantir que se possa produzir a riqueza, distribuir a riqueza e fazer circular a riqueza porque onde a segurança vai embora vai junto também a prosperidade. Daí a importância de se trabalhar com inteligência, senão vamos ficar todo mundo aqui brincando de cabra cega que é isso que querem que a gente fique como cabra cega sem saber para onde as coisas estão indo e não sabendo para onde as coisas estão indo cada um que grita mais forte, que tem peito de pombo consegue mais recursos e faz o engano a bobo da sociedade. Então nós temos que ser mais transparentes, não falta inteligência, não falta capacidade, não falta conhecimento científico e quem mais entende de segurança e de insegurança é o cidadão na esquina que sai todo dia para trabalhar, para estudar, esse experimenta o drama de não saber se volta para casa ou não, se ele vai ser extorquido pela autoridade, se vai ser extorquido pelo crime, se vai ser sacudido por todo mundo, correto? Por isso muitas das vezes o que a gente está precisando é de um sentido democrático de autoridade. A polícia nos pertence e a nós tem que ser devolvida. A polícia não é um brinquedinho do governo, ela é da sociedade, o poder de polícia e não do policial. Isso é muito importante que a gente compreenda. Tem que desenhar políticas de segurança estáveis que não sejam esses arremedos. O que acontece aí? Toda vez que tem uma crise, todo mundo abre um shopping center e vai comprar brinquedo de segurança, quando deveria se preocupar em prestar segurança cotidiana, porque a segurança sai barato. Como eu falei com vocês, com muito pouco recurso se faz mais e melhor. Aqui no Brasil a gente desperdiça recurso e deixa todo mundo amedrontado, porque assim o cheque em branco continua sendo assinado. O que nós temos aqui são duas coisas perversas que outros países já viveram. O cheque em branco e a procuração em aberto. E essas duas coisas fazem de todos nós reféns. O que está em jogo aqui é desmoralizar as boas ideias, as boas iniciativas, a seriedade, seja dos profissionais de segurança pública, seja da população. E é isso que nós temos que estar atentos. O nosso problema é de governabilidade. E com governabilidade e com pouco recurso se pode fazer muito mais e melhor. Professora Jacarede Muniz, muito obrigado. E outra coisa, professora, nós temos que buscar nosso próprio caminho, nosso próprio modelo. Eu ouvi muita coisa interessante aqui no seminário, a experiência de Medellín, todas as experiências maravilhosas, mas falou-se muito há alguns anos atrás aqui no Ceará, eu me lembro, era o Tolerância Zero, em Nova Iorque. Isso, uma bobagem. Mas os modelos são os nossos. Por que o Tolerância Zero foi uma bobagem? Aqui no Ceará, eu estive aqui fazendo pesquisa, acompanhei isso, tenho 30 anos de estudos em polícia e segurança. Por que ele é uma bobagem? Porque como ele foi feito em Nova Iorque, só contaram para vocês até a página 4. Era bom ter lido o livro inteiro, além da orelha de livro. Por exemplo, Nova Iorque, quando adotou o Tolerância Zero, o que não contaram é que a prefeitura quase faliu pagando indenização por abuso de autoridade. A tolerância virou intolerância, correto? O que levou a polícia a perder credibilidade, confiança e ter que fazer um novo processo de resgate de sua credibilidade. Quanto maior a confiança pública na polícia, maior a eficácia, eficiência e efetividade de sua ação a baixo custo. Quanto menos um cidadão acredita na polícia, mais a polícia tem que trabalhar, fazer o arroz com feijão e morrer na praia. Ok? Então o problema do Tolerância Zero é que ele não produzia esse convívio, ele se afastava da sociedade, punia o tempo todo por antecipação dos cidadãos, levando os cidadãos a processarem o Estado por violação de direitos. Certo? Tem que lembrar que a polícia de Nova Iorque é municipal. Então, esse é o primeiro problema. No segundo, a gente tem mania, igual sacoleiro, moambeiro, moambeiro de ideias, só que a gente importa as ideias, muitas das vezes, sem adaptá-las à nossa realidade. E isso é fundamental. Por exemplo, a Colômbia é um país com a polícia unitária, o Brasil é um país federativo. E, para isso, aquelas experiências lá que são bem-sucedidas precisam ser adaptadas à diversidade das realidades brasileiras, porque o Acre não é o Ceará, o Ceará não é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é Goiás. Por exemplo, se você está no Pantanal, fazer policiamento no Pantanal tem que considerar cheias. desenhar o plano operacional para o Acre, para o Rio Branco, requer conhecer os igarapés. Então, o que vale aqui na área urbana de Fortaleza não necessariamente vai funcionar na fronteira de Fortaleza com outro Estado, de Ceará com outro Estado, correto? Isso quer dizer que segurança pública o tempo todo se transforma porque o mundo muda, a vida muda, as nossas práticas mudam e a segurança vai se adaptando a nós para nos prover resultados satisfatórios. e aqui o que a gente faz muitas das vezes é essa importação cega que atende muito mais aos mercadores, digamos assim, aos vendedores e lobistas do que aos interesses. Eu já vi polícias comprarem coisas que não ficam de pé, comprar avião que não pode decolar e aterrissar dentro do centro urbano, comprar blindagem que não é adequada à mobilidade em cenários estreitos, comprar carros blindados que não passam em favela porque são ruelos, quer dizer, tudo isso atendendo a interesses de acumulação de grana porque diante do medo você quer qualquer coisa que resolva. E aí a gente está indo de prioridade circunstancial em prioridade circunstancial. Isso aqui é a política do soluço, é a política do medo, é a política do susto para que a gente não pare e pense que nós estamos sendo vilipendiados, seja nos nossos direitos sociais, políticos e civis, seja na nossa garantia principal que é a garantia da vida. Há soluções, soluções ao alcance da mão, nenhuma delas é terno de defunto, todas elas têm que ser construídas, ouvindo as pessoas, ali na esquina. Isso dá trabalho? Dá trabalho, mas fica de pé, e é difícil de destruir. Agradeço muito, professora Jaqueline Muniz, do Seminário Internacional sobre Segurança Pública, uma realização aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Agradeço muito, da Assembleia Legislativa, Obrigado.